Tudo é um milagre, tudo ao vivo, é tudo ao vivo, inclusive quando o celular toca, você tem até que parar de tocar para poder atender o celular. Vamos lá, vamos continuar a música? Eu achei que tinha alguma coisa aí, a ver, que eu deixava aqui, então acompanha o ar. Sombras de saudade, guardo em minha mente, de um feliz passado que não volta mais. Vivo mergulhado na desesperança, porque a distância, solidão me traz. Vim pelos caminhos de deserto imenso, que são os meus dias de cruel penar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, apagou meus astros, eu não sei voltar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, eu não sei voltar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, eu não sei voltar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, eu não sei voltar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, eu não sei voltar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, eu não sei voltar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, eu não sei voltar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, eu não sei voltar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, eu não sei voltar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, eu não sei voltar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, eu não sei voltar. E o vento ingrato dos meus desenhanos, eu não sei voltar. Isso aqui pra criança e adolescente, gente, os adolescentes eles gostam muito, mas é muito mesmo de música natalina. Então quando se vai tocar em algum lugar, se não tocar de engombel ou pra outro, se não tocar lá no Paraguai, galopeira não se tocou. Mas essa você já tocou aqui, né? Música 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 Música